Vivo aqui nesse sertão Meu patrão, aqui sou eu Aqui eu tenho de tudo Presente que Deus me deu Madrugada o galo canta E a gente já levanta Pra fazer a obrigação Todos juntos num sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Tudo aqui é muito simples Diferente da cidade Mas nossa alimentação É da melhor qualidade Remédio aqui são as plantas Bebemos água da fonte Que nasce no pé da seda Comemos o que plantamos Com as nossas próprias mãos Nessa abençoada terra Eu nasci aqui Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Orgulho em dizer Obrigado.